Vocês conseguem ouvir esses gritos assustadores ao nosso redor? São os gritos que nos acostumamos a chamar de silêncio. Em 1971, aconteceu um debate histórico entre dois dos pensadores mais importantes do último século. De um lado, Foucault falava em francês, e do outro, Chomsky respondia em inglês. Na plateia, os ouvintes transitavam entre idiomas, atentos na verdade a uma alternância maior, o método dos dois filósofos. No centro da discussão estava a seguinte questão. Seguindo a linha do pensamento empírico, Foucault responde que não existe essa natureza essencial anterior ao nosso contato com o mundo. Ele argumenta que só adquirimos uma natureza quando somos confrontados com um outro indivíduo, quando somos jogados dentro de um sistema de relações baseadas no poder, e nos desejos de adquirir esse poder, de evitar perdê-lo, e de exercê-lo em suas inúmeras formas de dominação. Nesse sentido, Foucault propõe que as linguagens que desenvolvemos são ferramentas construídas pelas necessidades sociais. Chomsky, por sua vez, embora reconheça o valor determinante dessas relações de poder na sociedade, discorda da base desse raciocínio. Ele propõe que é ilógico acreditar que os resultados linguísticos adquiridos pelos humanos não dependem de uma natureza biológica essencial. Ele diz que as línguas que inventamos só podem existir na interação social porque nascemos dotados de uma estrutura de percepção cerebral, capacitada a capturar o mundo de modo linguístico. Em outras palavras, as línguas guardam rastros de uma essência inata do humano, ferramentas que trazemos no DNA. Isso significa que pensamos o mundo em códigos e ordenamos frases porque temos, ao nascer, uma gramática interna, ainda não regulada, à espera de estímulos exteriores que a programem. Por essa razão seríamos capazes de criar infinitas combinações, a partir de um pequeno grupo de normas de nossa língua materna. Para a linguística, essa é uma revolução unificadora, pois altera seu objeto de estudo. A estrutura da língua como um produto externo dá lugar ao indivíduo como possuidor de duas estruturas, uma profunda e inata e outra superficial e consciente. Se a natureza humana puder ser a soma dos pensamentos dos dois filósofos, onde então estaria a essência inata de uma criança que fosse privada da relação com o espaço, com a língua e com outras pessoas? Ela seria capaz de exercer algum poder de criação? Nas antigas fábulas alemãs, uma forma de representação das personagens era a humanização dos objetos. Talheres e móveis ganhavam voz e participavam da história. E essa extensão de consciência aos objetos tinha por essência algo que define as bases de nossa relação com o mundo. Nós nos projetamos em cada interação com o espaço ao nosso redor. E o próprio ato da criação dos objetos que preenchem esse espaço é resultado do nosso processo de construção de identidade. Adquirir um novo quadro para decorar a sala é como fincar os pés, sentir que se permanece, e que esse lugar é agora mais nosso do que antes foi. O inverso é também verdadeiro. O espaço moldado em formas anteriores à nossa chegada nos recebe e nos molda. Ele pode nos acolher, nos confinar, nos diminuir e, acima de tudo, nos acompanhar na memória. Habitar é nosso primeiro ato. Habitamos antes de nascer. Quando encontramos o mundo exterior do lado de cá do ventre materno, o espaço é então nossa primeira descoberta. A casa é o que vem muito tempo depois, inventada, e está em sua arquitetura um mapa da alma, que deseja recolher-se uma vez mais, continuar habitando, e assim voltar a entender o mundo por o interior. A casa, com suas divisões, refúgios, segredos e fronteiras, é o ambiente que consagra os refúgios do próprio morador. É no espaço que enxergamos o tempo. Os instantes do agora se acumulam tão rapidamente no passado imediato que é impossível nos iludirmos. E assim, não há um segundo que não dedicamos a fincar os pés e marcar o espaço de alguma maneira. A beleza de plantarmos uma árvore ao lado da casa e vermos seu crescimento é um ato que unifica exterior e interior, pois aguarda o dia em que essa mesma árvore quebrará a janela por onde nós tantas vezes nos pusemos a admirá-la. Assim é a nossa relação com o espaço, e por isso, nele confessamos nossos desejos pela permanência. Em A Poética do Espaço, Gaston Bachelard define essa relação de permanência da seguinte maneira. Por vezes acreditamos conhecermos no tempo, ao passo que se conhece apenas uma série de fixações nos espaços da estabilidade do ser, de um ser que não quer passar no tempo, que no próprio passado, quando sai em busca do tempo perdido, quer suspender o voo do tempo. Em seus mil alvéolos, o espaço retém o tempo comprimido. É essa a função do espaço. O que nos restaria se fôssemos privados inteiramente disso, desse espaço exterior que nos mantém tecendo os dias e sonhando que tudo pode perdurar? Conta-se que em 1828, um menino foi encontrado em uma praça em Nuremberg. Ele não sabia falar nem andar adequadamente. Depois se descobriria que teria vivido, desde o nascimento, confinado numa apertada câmara, no topo de uma torre, sem ninguém com quem interagir, sem jamais ouvir o som de uma voz, sem saber da existência de um mundo exterior à cela. Essa é a história que inspirou o cineasta Werner Herzog a roteirizar o enigma de Kaspar Hauser, em 1974. O menino teria sobrevivido por tantos anos, pois todas as noites, um homem apareceria para deixar alimentos em sua cela. Não há registros que expliquem a origem de Kaspar Hauser. E, naturalmente, Herzog também não se concentrou em acabar com essa interrogação. O enigma que ele desenvolve e valoriza no filme é outro. Ele explora o processo de inserção de Kaspar Hauser na sociedade. Mais do que as palavras que definem o mundo, ao menino falta a prática cotidiana. É por isso que essa história é tão valiosa para a linguística. Por muito tempo, os linguistas pensaram poder definir o uso da palavra por uma relação direta entre a realidade, o significante e seu significado. Mas o caso de Kaspar Hauser chama a nossa atenção a um detalhe importante. A palavra não é a representação da realidade, nem mesmo dos objetos. Ela não dá nome à realidade, pois a realidade não é experimentada por todos nós da mesma maneira. O que a palavra nomeia é a imagem, a percepção, um acordo entre falantes, capazes de enxergar a mesma coisa. Kaspar aprende que uma caneca pode ser chamada de vazia. E assim ele nomeia também uma outra caneca, esta cheia de líquido. Sem saber ainda que um objeto pode ser, além de nomeado, também qualificado pelo seu conteúdo e seu estado. Essa falta de contato com a prática da língua faz dele uma espécie de recém-nascido. Mas seu maior atraso está mais enraizado, está na incapacidade de percepção espacial. Ele acredita que o interior do quarto em que viveu toda a vida é maior do que a torre inteira, pois como ele diz quando aprende a falar, lá dentro do quarto ele poderia virar o rosto para qualquer direção e continuar vendo o quarto. O quarto, então, haveria de ser maior do que tudo, pois nunca sumiria de vista. Enquanto ali, do lado de fora, ele olha para a torre, mas ao se virar para o outro lado, a torre desaparece. Essa confusão é reveladora. As palavras são incapazes de dizer a ele o que o espaço não lhe ensinou a dizer. Ele desconhece a ideia de interior e exterior. Isso significa que se não nos constituímos por meio do espaço, não é natural que as palavras adquiram em nós o significado que elas têm para outras pessoas. A palavra, então, além de ser uma somatória da negociação social e da predisposição biológica para se enxergar o mundo de determinadas maneiras, é também uma resposta diária ao espaço e as interrogações que vêm dele. O que completa essa ideia de condição espacial é quando estudamos o caso de uma criança que, ao contrário de Kaspar Hauser, tenha tido a possibilidade de descobrir as palavras mesmo durante o período de confinamento. Ela precisa da interação com uma outra pessoa que lhe apresente a língua. Uma história, assim, remonta ao caso do austríaco Josef Fritzel, que entre 1984 e 2008 manteve a própria filha presa em seu porão. Com ela, ele teve seis filhos. Um deles, que como os irmãos nunca havia visto a luz do dia, declarou à assistente social que estava feliz em poder subir em um carro de verdade. Ele só havia visto automóveis na televisão. A história de Quarto, que baseou o filme O Quarto de Jack, segue por esses trilhos. Jack nasce e cresce num espaço fechado, sem saber da realidade de um mundo exterior. Sua mãe, no entanto, é sua proteção. Ela desenvolve formas de impedir que o apertado quarto prejudique o desenvolvimento do filho. Dezenas de brincadeiras exercitam o físico e uma mentira em especial adequa a imaginação ao confinamento. É dito a ele que não existe um lado de fora. Ele experimenta o quarto como um mundo por si só. O único interior que ele conhece, a única porta que ele pode abrir e fechar, é a de seu armário, onde ele se esconde durante a noite, por ordens da mãe, para que durma protegido da vinda de um homem. Essa é sempre uma separação breve. O quarto é como um ventre materno. Embora cresça, Jack ainda não nasceu. Está numa relação simbiótica, obrigatória e ao mesmo tempo valiosa, dada a condição de espaço restrito. As imagens da TV, a mãe lhe diz, não são representações da realidade. São apenas imagens, falsas, percepções de um mundo que não existe de verdade. Só é real e existe aquilo que mãe e filho conseguem enxergar juntos entre as quatro paredes. Por essa razão, embora Jack adquira linguagem e um repertório de palavras impressionante, a maioria dessas palavras não é testada. Na prática, elas são vazias, como as cascas dos ovos que mãe e filho usam para construir uma serpente. São vazias, pois não falam. Fingem falar de um mundo que nunca é visto inteiramente. A grama é da TV e o fogo também, mas ele pode entrar no quarto se eu esquentar o feijão e o vermelho pular na minha manga e me queimar. Isso eu queria ver, mas sem acontecer. O ar é real e a água só na banheira e na pia. Os rios e os lagos são da TV. Do mar eu não sei, porque se eles chispassem lá fora ia molhar tudo. Tive vontade de sacudir a mãe e perguntar se o mar é real. Nos vídeos anteriores, vimos a essência humana como a capacidade de inventar o interior dos signos que utilizamos para nos identificar. Esses signos não estão apenas nas palavras. Eles são todas as sínteses de nossos sentidos. O que resumimos e memorizamos no olhar, no olfato, no paladar, no tato, todas as criações de nossas percepções nos identificam. Se nossos sentidos básicos só se estabelecem numa constante comunicação com o exterior, é porque criamos o interior dos signos à medida que estendemos a mão, que tocamos o mundo, que detectamos paredes e abrimos portas. À medida que descemos das escadas e conhecemos o porão. À medida que sentimos as distâncias e notamos os ecos, as marcas de nossa presença. Imprimimos no espaço as extensões de nosso próprio corpo. Somos como o pintor que expressa proporções e distâncias íntimas. As paisagens dizem sobre nosso lugar no mundo e, com igual intensidade, quando confrontadas, ampliam a consciência de outros lugares que não nos pertencem, que não nos falam e que, assim, nesse silêncio gritante, nos provocam a dizer mais, a dizer aquilo que nunca dissemos. Segui teu conselho, abri uma janela. Palavras dançam nas ruas estreitas, pelas avenidas, grafitam nos muros, ocupam espaços, correm na areia. Entre rios e pontes, entre vagas ideias, as letras, as frases escapam pulando em cores. Na boca, no sangue, na mão, chega o poema e junto o poeta. E vem o convite. Ah, festa folia, brincar de poesia. Os sons, toda a luz. Arejam a casa, alegram a casa, habitam em mim. A CIDADEye. A CIDADE. A CIDADE. A CIDADE. A CIDADE. A Bienal do Livro de São Paulo acontecerá do dia 26 de agosto até o dia 4 de setembro, no pavilhão do AIMB, e vocês poderão me encontrar em qualquer dia. O meu stand fica na Travessa Literária, que é uma área para autores independentes, e é bem fácil localizá-la. A travessa fica entre os stands da Record e da Roku. E é exatamente aqui, nesse ponto, onde eu estarei, todos os dias. Vou ficar muito feliz em te ver lá. Obrigado.